10 gols, 7 gols, 1 gol em cada jogo e vencer a partida, esse negócio de recorde é secundário. Ainda mais hoje que o Santos enfrenta a segunda melhor defesa do campeonato, o São Caetano sofreu 43 gols, o São Paulo que tem a melhor defesa levou 41. Tudo bem que a defesa do São Caetano desandou no domingo passado, levou 5, mas é a segunda melhor. Olha o time do Santos com a chance do gol do Alano! Gol, Alano do Santos! Chegando a marca de 32 minutos, o Vasílio estava com dificuldade para dominar a bola, o Gustavo chegou para cortar e foi infeliz. Quando bateu na bola o Gustavo, acabou dando um passe para o Alano que dominou e fuzilou de pé esquerdo para o fundo do gol do São Caetano. Para a vibração total e absoluta do torcedor do Santos, Alano camisa 11. Jogador de estrela volta ao time, marca o 15º gol dele no campeonato brasileiro. O Santos sai na frente, 1 a 0! O goleiro do Vasco que está hoje em campo, o Fábio podia voltar, o time não voltou não, está jogando o Everton. Bolão do Alano para o David, David domina, invade a área, traz para o pé direito, perdeu a chance do chute, rolou para o Léo, caiu! E o juiz marca! Penalidade máxima contra o São Caetano! Pênalti em cima do Léo, o pênalti me parece do Mineiro em cima do Léo, do Marcos Aurélio em cima do Léo. E aí, Wright? Pênalti, o jogador Léo toca a bola, o jogador do São Caetano chega atrasado, olha lá, vai, toca, deslizou, não tem como o Léo chegar na bola em velocidade. Pênalti muito bem marcado, uma jogada bonita do David, o Zarrão acompanha, toca, e aí a falta claríssima dentro da área, o ato em cima, bem colocado, e a play para o cartão amarelo, como anda o regulamento. Cartão amarelo para o Marcos Aurélio, tão velho quanto o pênalti, Casagrande, é o pênalti do zagueiro que dá carrinho dentro da área. É, depois do pênalti eu vou te falar uma coisinha só desse esquema entre os zagueiros com o Marco Aurélio de marcador. Só um detalhe que eu ia falar no primeiro tempo, estava esperando acontecer alguma coisa e aconteceu agora. Eu vou te falar em relação ao Marco Aurélio. O David recebeu um belo passe do Elano, foi para cima da marcação, rolou a bola para o Léo, o Léo botou na frente, Marcos Aurélio deu o carrinho, Rodrigo Sintra marca o pênalti. O Santos tem a chance de fazer o segundo gol com seis minutos. Silvio Luiz é o goleiro, Ricardinho na cobrança, Ricardinho e Silvio Luiz. O Santos pode fazer dois a zero, partiu o Ricardinho, pé esquerdo na bola, gol! Ricardinho, o do Santos! Pega o centésimo gol, o Santos! Sete minutos chegando no segundo tempo, bateu bem, bateu no canto direito, Silvio Luiz desabou para o campo esquerdo. Ricardinho, camisa oito! Dez gols no campeonato brasileiro, bola para o fundo do gol do São Caetano! Santos dois, São Caetano zero! E sem o ritmo normal, pelo estilo dele, é normal até que ele se desgaste um pouco mais. Vai embora o time do Santos com o Fabinho. Se mandou, segurou, o Léo já passa, ele tocou para o Léo, Léo recebeu, vai para a jogada o Léo, faz o cruzamento, a cabeçada! GOOOOOOOL! Basílio do Santos! Dezesseis minutos, depois do juiz tomar um tranco e cair, o cruzamento do Léo, a cabeçada do Basílio. Bola para o fundo do gol do São Caetano! Mais uma grande chegada do Léo, Basílio! Basílio, camisa sete, depois de todo esse enrosco aí do mineiro com o Rodrigo Sintra. Foi foto do Rodrigo. Basílio, camisa sete! Vibra Vanderlei Luxemburgo, vibra a torcida do Santos. 101 gols do Brasileirão, o décimo quinto de Basílio, camisa sete! 3 a 0, Santos! Aí o São Caetano experimenta o veneno do contra-ataque, Casagão! Fim de jogo em São Caetano! Santos 3! São Caetano 0! O Santos é o novo líder do campeonato brasileiro de 2004! As coisas deram certo hoje, mas falta uma etapa última a ser cumprida, que é o jogo de domingo. E eu falei para o jogador acreditar na possibilidade de se ganhar o campeonato, entendeu? E fazer a nossa parte, fala meu filho! Olha o Carlos chegando aqui para abraçar, que nem no banco ficou! Então a nossa parte, que é ganhar o jogo aqui e lá, se acontecesse alguma coisa, estaríamos preparados. Agora, comemorar hoje, porque nós passamos na primeira tabela, mas a partir de amanhã, já centralizar, já focar o jogo curto-baixo da gama, que é o grande jogo do ano do Santos. Vamos ver, aproveitar aqui para ouvir também o Ricardinho. Ricardinho, o que dá para projetar para a próxima rodada do Santos, conseguindo chegar com vantagem na última rodada do campeonato? O que dá para projetar é uma semana mais importante do campeonato para nós. Nós vamos nos preparar muito, vamos descansar, né? Temos que entender que, lógico, a euforia é grande, porque nós buscávamos chegar em primeiro, né? E na penúltima rodada atingimos esse objetivo. Mas ainda falta um passo, ainda falta uma etapa. E essa etapa talvez seja a mais difícil, né? Então vamos nos preparar, é lógico que a gente tem que ficar feliz mesmo, porque nós enfrentamos uma equipe muito difícil. Mas conseguimos o nosso objetivo hoje, né? De chegarmos no primeiro lugar. Agora temos a semana para trabalhar, porque temos ainda um jogo e o campeonato ainda não acabou.